Olá, amigos do meu canal no YouTube. Unifor, processo seletivo 2014.2, medicina, primeira fase. Questão 13. A lei dos gases ideais para um gás confinado é dada por PV igual a KT, onde K é uma constante, P a pressão, T a temperatura e V o volume. Se a pressão do gás sofrer um aumento de 60% e a temperatura permanecer constante, então o volume do gás sofrerá um decréscimo percentual de... Aí você tem os itens. Vamos para a resolução. A questão informa para a gente que PV é igual a KT, onde K é uma constante. K está multiplicando T, ou seja, T pode passar para o outro lado dividindo PV. Então eu posso escrever que PV sobre T é uma constante K. Não muda. Ou seja, eu posso ter uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1. Posso ter uma alteração no sistema, uma nova pressão P2, um novo volume V2 e uma nova temperatura T2 e eu ainda vou ter uma igualdade, porque isso é uma constante. Beleza. Só que na nossa questão, professor, a temperatura não muda. T1 é igual a T2. Então você pode cancelar. Muito bem. O que acontece mais? Ficamos aqui com P1V1 igual a P2V2. Isso. O que é P2? Bom, ele diz que a pressão sofreu um aumento de 60%. Então, P2V2 é P1 mais 60% de P1. Ou seja, P2 é 1P1, vou escrever assim, mais 60%, é o mesmo que 0,6. De é vezes P1. Então, a pressão P2 passou a ser 1 mais 0,6. 1,6 P1. Então, eu vou trocar aqui P2 por 1,6 P1. Então, eu vou ter o seguinte. P1V1 é igual a P2. O que é P2? 1,6 P1. É a nova pressão. E o volume V2 eu ainda não sei. Bom, tem P1 multiplicando de um lado, tem P1 multiplicando do outro. Posso cancelar. O que é que isso me leva a concluir? Que V1 é igual a 1,6 V2. Então, agora eu vou estudar a variação percentual no volume. Vamos lá. A gente já sabe que o novo volume e o volume antigo se relacionam por essa fórmula. V1 é igual a 1,6 V2. Agora, vamos calcular o decréscimo percentual de V1 para V2. Pronto. V1 corresponde a 100%. E o volume teve um decréscimo. Quanto que baixou eu faço para descobrir quanto que baixou? V1 menos V2. Isso aqui é o que se reduziu. E eu quero descobrir essa porcentagem. Repetindo. O volume original corresponde a 100%. E a gente quer saber o decréscimo percentual. O decréscimo foi de V1 para V2. Ou seja, V1 menos V2. Então, se V1 corresponde a 100%, V1 menos V2 corresponde a quanto? Uma certa porcentagem. Só que você vai me dizer que V1 menos V2 é o mesmo que eu ter o quê? V1 é 1,6 V2. Não é? 1,6 V2. Aí, menos V2, isso vai dar o quê? 0,6 V2. Ok? E o V1, você não sabe que é 1,6 V2? Então, vai ficar melhor de eu fazer a proporção assim, ó. V1, que é 1,6 V2, está para 100%. Assim como o decréscimo, que foi de 0,6 V2, está para um certo P, de porcentagem. Agora, só finalizar multiplicando em cruz, igualando. Vamos ter 1,6 V2 vezes P, fazendo esse com esse, igual a 0,6 V2 vezes 100, fazendo esse com esse. Tem V2 de um lado, tem V2 do outro. Mata. Sobrou o quê? 1,6 P é igual a 0,6 vezes 100. Dois zeros, anda duas casas para lá a vírgula. Então, vai ficar... 1 ficaria 6, 2 fica 60. Então, P é igual a 60 sobre 1,6. O que é P? A porcentagem que corresponde à redução. Multiplicando por 10, em cima e embaixo, para eliminar essa vírgula, eu vou ter 600 por 16. Agora, é só fazer a divisão. Mas, antes, eu prefiro fazer uma simplificação. Então, por 4, dividindo em cima e embaixo, por 4, em cima vai ficar quanto? 150. E embaixo vai ficar quanto? 16 por 4? 4. Então, é só dividir 150 por 4 que eu encontro a resposta. 15 por 4 vai dar 3 aqui, fica 12, sobra 3. Baixo 0, 30. Opa, fica 7, 28. Sobra 2. 0 aqui, vírgula aqui, 5. 4 vezes 5, 20. Não sobra nada. Então, a porcentagem foi de 37,5%. Essa é a nossa redução percentual. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item B. 37,5%. Eita, mano! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! A gente fica por aqui. Obrigado.